Tal como vos tinha dito, hoje vamos falar da diagramarquia, ou como os chamam os brasileiros, comigo ninguém pode, e este nome é bastante sugestivo. Porquê que eu fiz um vídeo sobre esta planta? Porque ela é muito bonita, muito ornamental, mas também tive muitas perguntas sobre ela, porque ela é uma planta tóxica. Neste mês temos um artigo na Jardim, exatamente sobre a toxicidade das plantas e as plantas tóxicas, e de facto esta, como muitas plantas da família das aráceas, é uma planta muito tóxica. Esta é tóxica em todas as suas partes, as folhas, os calvos, tudo. Por isso, até devemos manusear com luvas, é raríssimo usar luvas, mas quando mexes muito nela, ou para limpar, ou para propagar, ou para mudar de vaso, é conveniente usarmos luvas. Então temos de ter muito cuidado para seguir a logo lavar as mãos, não tocar na cara, na boca, etc. Porquê que esta planta é tão tóxica? Porque as plantas, como eu também já disse no vídeo anterior, elas não podem fugir do sítio, e por isso elas têm que arranjar defesas contra os predadores. E elas, se gregam algumas substâncias, neste caso são os oxalardos, que são tóxicos, e esta, se ingerida, pode ser mesmo fatal. Portanto, é uma planta que não se deve ter ao alcance de crianças e até de animais domésticos, que estejam muito curiosos. Eu tenho dois gatos, mas nunca lhe tocaram, ela está numa estrutura de apoio assim mais alta, muitas pessoas não chegam lá bem, mas de facto, é uma planta que podemos ter algum cuidado. Tirando isso, é uma planta muito bonita, é uma planta tropical, da América do Sul e Central, nasce debaixo das árvores, portanto, que condições é que ela gosta? Ela não gosta de sol direto, gosta de muita luz, gosta de um substrato rico em matéria orgânica, bem drenado, portanto, uma camada de argila expandida, o geotêxtil e um bom substrato. Pode estar num vaso de qualquer tipo, esta está num vaso de plástico dentro deste cachopo de cerâmica, mas pode estar num vaso de barro, num vaso de plástico, que este tenha uma boa drenagem. Depois, devemos limpar-lhe as folhas, regularmente, ela tem umas folhas grandes para poder fotossintetizar bem, ela cresce bastante depressa, ela já tem aqui várias folhas novas, agora, então, na primavera e no verão, vê-se crescer. Na primavera e no verão devemos fertilizar mensalmente com um fertilizante, líquido, na água da rega. Em relação à rega, devemos deixar secar o substrato entre regas, ela não aumenta muito a secura, mas também não é daquelas plantas que está sempre a pedir água, portanto, é com o dedo vermos à superfície e está assim, podemos pôr um pauzinho, se não estiver úmido, vamos regá-la, mas vamos deixar secar, não vamos deixar o substrato sempre encharcado. Ela tem uma forma de propagação muito fácil, ela ainda não está boa para se propagar, mas eu vou ver se consigo explicar mais ou menos o que aí acontece. Ela começa a crescer e este tronco vai ter alguns nódulos. E o que é que nós podemos fazer? Cortar e transplantar toda a parte das folhas e do tronco para cima para outro vaso e desse tronco que vamos deixar aqui, vai nascer uma nova planta. Quando fizermos isto, atenção, usarmos luvas, uma tesoura que depois, antes e depois, desinfetamos. Mas ela, de facto, é uma planta muito bonita, ela tem este matizado nas folhas, ela é muito resistente e dá-se muito bem em conjunto com outras plantas. Por isso, se não tem crianças pequenas ou animais de estimação muito curiosos, ou se tem um local onde a possa pôr que não esteja facilmente ao alcance, é uma excelente opção para ter dentro de casa. E até para quem quer começar com plantas, porque, de facto, é das plantas mais resistentes e mais fáceis de manter, não é muito comichosa. Devemos analisá-la bem, ver se não tem algumas coxenilhas ou poligão, que são uma das coisas que acontecem mais nas plantas de interior, se bem que se estas plantas estiverem bem regadas, bem drenadas e bem alimentadas, são muito, muito menos, suscetíveis a pragas e doenças. O próximo vídeo vai ser sobre o quê? Sobre umas plantas maravilhosas e que eu tenho tido imensa gente a pôr-me dúvidas, que são os fetos. Por isso, não percam. No próximo dia, agora vai ser às terças e quintas, no próximo dia um novo vídeo.